Jesus, eu te mas souber 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 mami e aqui já vem lá da senhora morro vamos dançar como essa mamá da senegalas fechalem mamãe, nós estamos no voto danço-lá, voto danço como assim fechalem, fechalem vamos! vamos! como? fechalem, fechalem fechalem poromi fechalem, fechalem fechalem, fechalem fechalem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau